Fala gente querida, tudo bem? Meu nome é Kleber, sou professor de teclado nas fábricas de cultura da Zona Leste de São Paulo. Nessa videoaula nós vamos aprender uma música muito famosa, a música Green Sleeves. Espero que vocês gostem. A música Green Sleeves A música Green Sleeves Agora bem devagar a parte A, observem a minha digitação. A música Green Sleeves A música Green Sleeves Observem a minha digitação. Vou tocar mais lento. A música Green Sleeves Na mão esquerda nós vamos usar uma técnica que a gente chama de harmonia de apoio. Como que faz isso? Eu uso a tônica da escala, no caso aqui, Lá menor. Eu uso a quinta justa e uso a oitava. Harmonia de apoio. Então eu vou usar essa harmonia de apoio em Lá menor. Eu vou usar essa harmonia de apoio em Lá menor. Eu vou usar essa harmonia de apoio em Lá maior. Então em Lá maior. Então em Lá maior. Então em Lá maior fica tônica, quinta justa e oitava. Nós vamos fazer essa harmonia de apoio em Lá menor. Nós vamos fazer essa harmonia de apoio em Lá menor. E o Mi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então nós vamos usar essa harmonia de apoio. Usando sempre a tônica, a quinta justa e a oitava. Lá maior porque a moda é muito próprio. Amém. Bom galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais, até breve. Tchau, tchau.